Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal da Ramo. Olá pessoal, eu sou o Luiz Assis. Confira no vídeo a visão geral de saldos de cliente no WebClient do SAP Business One. Obrigado. Após abrir o WebClient, clique em selecionar base de dados, preencha usuário e em seguida senha, login. Pronto. Clique aqui para abrir o menu. Você pode também clicar aqui na opção análise. Em seguida, na opção pesquisar em menu, eu vou digitar visão geral de saldos de cliente. Ele fica no menu análise e em seguida visão geral de saldos de cliente. Após clicar, o WebClient vai abrir a visão padrão relacionada à visão geral de saldos de cliente. Repare que são vários filtros. Se você clicar aqui dentro do conteúdo do filtro no X, você vai eliminar aquele filtro. No meu exemplo, eu vou remover. Aqui você tem também a opção de ajustar filtros. Por exemplo, após clicar, você pode marcar para incluir uma nova opção ou desmarcar para ocultar. Por exemplo, eu vou remover aqui a opção nome da moeda. E em seguida, eu vou adicionar... Nome do vendedor ou comprador. No meu exemplo, relacionado ao vendedor ou vendedora. Repare que já apareceu aqui o novo filtro adicionado. E você pode preencher conforme a sua preferência. Por exemplo, se eu clicar aqui nesta opção... Nome do vendedor ou comprador igual a... Utilizarei o meu como exemplo. Luiz Assis e em seguida, ok. Após preencher, iniciar para carregar. Pronto! Você conseguirá consultar a visão geral de saldos de cliente conforme o filtro preenchido. No meu exemplo, preenchi apenas para o meu cadastro de vendedor. E aqui você tem várias informações. Valor total em aberto por cliente. Se você clicar aqui em cima do conteúdo, você conseguirá consultar mais informações. Ele vai somando conforme for clicando. Se eu clicar no conteúdo que já estava clicado anteriormente, ele vai remover a seleção. Então, por exemplo, tem esse daqui, ó. O cliente RamoCast, 3200. O outro, 5560. Eu posso clicar em um e clicar no outro na sequência. E ele vai somar. Aqui você pode clicar na opção detalhes também, que ele vai abrir mais detalhes para você relacionado a cada conteúdo que você clicou. E você pode exportar para Excel também, clicando nesta opção. Após clicar, ele vai aparecer aqui a opção e você pode abrir o conteúdo direto no Excel. Bem prático para o processo. Outra possibilidade, você tem aqui o saldo de contas a receber por cliente e grupo. E você pode consultar aqui mais informações também. O próximo, limite de crédito. Caso ter cadastrado, ele vai exibir aqui também. Então, por exemplo, este cliente aqui, com o final código 44, ele tem o limite de crédito cadastrado de 15 mil. Próximo, saldos pendentes versus entregas por vendedor. E você pode também salvar um template e acessar quando preferir. Isso vai facilitar a sua rastreabilidade. Por exemplo, se eu fechar aqui, vou clicar aqui, por exemplo, no logo do SAP. Ele vai retornar para o início. E eu estava com a página inicial aberta. Ele retornou para o início, minha página inicial. Eu posso clicar aqui em outro grupo e navegar normalmente. Só que se eu entrar novamente lá na visão geral de saldos de cliente, ele perdeu o filtro. Então, toda vez que eu entrar novamente, eu vou ter que ficar digitando o filtro conforme a minha necessidade. Se for algo recorrente, eu posso gravar uma visão padrão. Por exemplo, eu vou eliminar aqui clicando no X o filtro. Ajustar filtros. Vendedor. Nome do vendedor. Ok. Em seguida, vou preencher aqui agora dentro do filtro novo que eu atribuí. Cliquei aqui na opção. Nome do vendedor igual a o meu cadastro. Ok. Iniciar para carregar o conteúdo conforme o filtro preenchido. E pronto. Novamente, as mesmas informações. Se você clicar aqui em processar, ele vai abrir em modo de edição. E você pode eliminar ou editar clicando no lápis. Ele permite também, clicar no sinalzinho de mais, para criar um novo conforme a sua preferência. Se você clicar aqui no lápis, por exemplo, valor total em aberto por cliente. Você pode modificar algumas informações também. Como, por exemplo, o nome. Título, subtítulo. Você pode marcar cabeçalho do KPI. Quando você marcar, ele vai mostrar aqui um total, um montante total, conforme a opção que você definir aqui, valor total do KPI. O meu está como saldo de pedidos de venda pendentes. Então, você pode colocar aqui a opção conforme a sua preferência. Por exemplo, saldo do contas a receber. 49 mil. Se você clicar aqui em gravar, ele será atualizado conforme o que você abriu para editar. Ele tem também a opção de gravar como. Por exemplo, gravar como. E apareceu aqui a nova opção. Só que se eu fechar tudo, clicando aqui no finalizar edição e retornar para o início, eu vou perder a edição que eu fiz. Olha o novo aqui. Para evitar isso, antes de sair, após você concluir a edição, você vai clicar aqui na seta e ele tem a opção de gravar como. Então, por exemplo, padrão. Aqui você pode colocar um nome de acordo com a sua preferência. Então, eu vou preencher aqui padrão. Aqui você pode definir como padrão para o seu usuário ou deixar como público também. Opcional. Os dois ou conforme a sua preferência. No meu caso, eu vou deixar apenas a opção definir como padrão. Determinar como padrão. E ficará padrão para o meu usuário. Em seguida, gravar. Pronto. Repare que se eu voltar aqui para o início e novamente pesquisar a opção visão geral de saldos de cliente. Clicar na opção. Ele abriu com a opção que eu defini como padrão. Ok. E aqui ele tem a nova opção que eu criei. Agora eu posso clicar aqui na seta e retornar para padrão. E a padrão continua no formato inicial do vídeo. E foi necessário eu apagar todos os filtros. Neste caso, apenas um único filtro preenchido. E incluir o filtro do vendedor. Portanto, você consegue salvar uma visão após editar o conteúdo e deixar conforme a sua preferência e necessidade. Eu vou retornar novamente. E aqui, todas as informações. Processar para ativar o modo de edição. Vou clicar aqui no lápis. Saldos pendentes. Olha, e tem duas opções aqui. Contas a receber. E saldo relacionado à entrega. E você pode editar conforme a sua preferência. Tem o botão gravar ou gravar como para gerar uma nova opção. Finalizar a edição. Você pode clicar aqui na seta. Gravar como. E salvar. Outra visão. Caso você preferir ter outra versão diferente. Se você preferir remover alguma visão. Você pode clicar aqui em administrar. E ele vai mostrar todas as visões. Aqui, ele está mostrando. Criado por. Que é o meu usuário Luiz Assis. E eu tenho aqui o X para remover esta visão. Eu vou remover apenas para demonstrar. Vou clicar no X. E em seguida. Gravar. Pronto. Ele removeu. Portanto. Apenas a visão padrão. Na parte 2. Efetuarei. Outro exemplo. Mais um exemplo. Eu vou localizar também. Pelo código. Do cliente. Eu vou remover aqui o filtro da moeda. E aqui na opção. Código. Parceiro de negócios. Eu vou clicar aqui nesta opção. Código do PN. Clique nesta opção. Código igual a. Ok. Iniciar. Para carregar o conteúdo conforme o filtro preenchido. Identificou. Marcar. Ok. Pronto. Iniciar. E ele vai carregar conforme o cliente que eu preenchi. Neste caso. Valor em aberto por cliente. Se eu deixar o cursor do mouse em cima. 10 mil. Porém. Ele está mostrando relacionado a pedido. Esse é um ponto importante. Você pode clicar aqui. Em processar. Clicar no lápis. Na sequência. E você conseguirá consultar mais informações. Ó. Medida do eixo Y. Saldo. De pedidos de venda. Pendentes. Portanto. Eu vou colocar aqui. Pedido. De venda. Posso marcar aqui. Cabeçalho do KPI. E aqui tem até a descrição. Pedido. De venda. Gravar. Pronto. Se preferir. Você pode adicionar. Uma nova opção também. Portanto. Opcional. Vou clicar aqui no sinalzinho de mais. Título. Por exemplo. Saldo. Posso colocar aqui como KPI. Modificar a opção. Eu posso clicar aqui na seta. Saldo. De contas a receber. Dois mil. Ok. Aqui você pode modificar. O tipo de gráfico. Várias opções que tem. Só que repare. Que a referência para o gráfico. Valor do pedido. Então eu posso clicar aqui nesta opção. E também marcar. Saldo. A receber da conta. Após selecionar. Repare que ele modificou. Portanto. Dois mil reais. Depois que você preencher todas as informações. Aqui você tem a referência. Saldo de contas a receber. Eu posso clicar aqui. Dimensão de cor. Por exemplo. Eu vou selecionar aqui. A moeda. O nome da moeda. Em real. Código do cliente. Eu posso modificar. Na dimensão do eixo X. Por exemplo. Para o nome do parceiro de negócios. Ok. Nome do parceiro de negócios. Mais prático. Você pode ordenar. Após efetuar qualquer manutenção. Adicionar. Pronto. Mais uma opção. Porém. Para evitar. Efetuar. Esta manutenção recorrente. Pois sempre que necessário. Eu preciso consultar. Este cliente. Mais fácil. Salvar. Como visão. Para isso. Eu vou clicar aqui. Em finalizar edição. Em seguida. Clico na seta. Gravar como. Cliente. Vou colocar o código. Treinamento. Ramo. Porém. Não vou determinar. Como padrão. Gravar. Repare que já apareceu a opção. Eu vou retornar aqui. Para o início. E eu posso localizar aqui. Por exemplo. Novamente. A visão geral. De saldos. De cliente. Menu. Pesquisar. Em menu. Localizei. Após clicar. Ele vai abrir. Com a visão padrão. Vou clicar na seta. E selecionar. O outro exemplo. Que eu salvei. Caso preferir. Trocar de cliente. Você pode clicar aqui no X. Clique na opção. Para carregar. São vários filtros. E aqui ele já mostra a lista. Por exemplo. Cliente ramo. Ok. Iniciar. Pronto. Ele vai mostrar. De acordo com o novo filtro preenchido. Essa foi a parte 2. Espero você na parte 3. Obrigado. Outra forma de acessar. Você pode clicar aqui no logo. Ele vai retornar para o início. No exemplo. Eu tenho aqui. A minha página inicial. Carregada. Eu posso clicar aqui na opção. Análise. Em seguida. Eu consigo identificar. A visão geral. De saldos de cliente. Visão geral. De saldos. De cliente. Após clicar nesta opção. Ele vai carregar. O conteúdo. Carregou com o conteúdo padrão. Posso clicar na seta. E selecionar. A visão. Que eu salvei no exemplo anterior. Bem prático para o processo. Se não estiver aparecendo. A visão para você. Você pode clicar aqui. Novamente no logo. Retornou. Clique aqui nas iniciais do usuário. Editar. Página inicial. Localize a opção. Análise. Clique aqui na seta. E você consegue localizar. Em seguida. Clique em cima do conteúdo. Eu vou ocultar. Para demonstrar. Ocultar. E em seguida. Fechar. Após você ocultar. Ou efetuar qualquer manutenção. Você precisa clicar no botão. Fechar. Para concluir. Repare que não apareceu. Mais a opção. Análise. Portanto. Para exibir. Eu vou clicar aqui. Nas iniciais do usuário. Novamente. Editar página inicial. Localizar aqui. A opção. Análise. Exibir. Você também pode. Clicar no X. E remover. Algum bloco. Deste grupo. E aqui embaixo. Você tem um sinalzinho de mais. Caso clicar. Você pode adicionar. Outras opções também. Por exemplo. Apenas para demonstrar. Criar atividade. Vou clicar aqui nesta opção. Adicionou. Clico na seta para voltar. E em seguida. Fechar. Para concluir. Pronto. Apareceu a opção. Análise. Após clicar aqui no conteúdo. Do grupo. Ele vai abrir o grupo. Com todos os blocos. Lá embaixo. Tem a opção. Visão geral. De saldos. De cliente. Posso clicar novamente. E pronto. Ele vai abrir. Com a opção padrão. E eu posso selecionar. A minha visão. Que eu salvei. Dessa forma. Você utilizará. A visão geral. De saldos. De cliente. No web cliente. Do SAP Business One. Espero ter ajudado. Um forte abraço.